Agora, olha só, pessoal, vocês já viram isso daqui? Vou colocar um negócio para vocês aqui na tela. Já viram essa palavra? Quem já ouviu essa palavra aí? Eu fiquei sabendo essa semana que deu aí um rolo nas redes sociais e que aí essa palavra ficou em evidência. Aquela guerra de gerações, a geração Y contra a geração Z, contra os millennials, contra não sei o quê. E aí começaram a usar essa palavra que se fala cringe, né, cringe. Gente, na verdade, eu não estou nem conversando com vocês sobre essa palavra para dizer exatamente o que essa palavra é. Já tem um monte de gente já querendo fazer vídeo, já está fazendo vídeo, já está colocando sobre o que é a palavra e eu acho interessante, né, porque já que está tão assim no momento aí essa palavra, mas enfim, o pessoal estava usando, pessoal, tá, e aí estão usando errado, né, porque cringe, né, uma que estão falando cringe, né, claro, quando traz para o português alguma palavra, vai abrasileirar ali, né, a forma de falar. Então, na verdade, não é cringe, né, é cringe, cringe. E cringe, na verdade, o pessoal está usando como adjetivo, ah, fulano é cringe, mas na verdade é um verbo. E esse verbo é aquela coisa quando você está se encolhendo, assim, ou de medo, ou de vergonha, é esse verbo, tá, e o pessoal até está falando que seria uma vergonha alheia, né. E aí E aí E aí E aí Obrigado.